Eu não tinha pensado fazer uma TBR para Maio, mas quando comecei a juntar livros que queria ler, acabei com uma TBR muito ambiciosa e que tenho a certeza que não vou ler só em Maio, e por isso mesmo esta TBR vai se estender entre Maio e Junho. Mas vamos aos livros que é aquilo que me interessa. Um conto, A Princesa de D. H. Lawrence. É sobre uma mulher, eu não sei em que década, que é tratada durante toda a sua vida como uma princesa, até o momento em que não é. Quais são as consequências disso? É um conto pequeno, mas que vai ser o primeiro livro que eu vou ler do D. H. Lawrence. O segundo, sim, continuamos nesta coleção de capas horríveis, é A Ilha do Dr. Moreau, do H. G. Wells, e eu já comecei a ler. O quinto livro da série A Series of Unfortunate Events, do Laman e Snicket, e é The House Tear Academy. Estou com alguma curiosidade para ler este, porque eu só li... só tinha lido até o quarto livro da série, e por isso mesmo quero avançar. Para o projeto da Dora, de adaptações, escolhi ler o Shutter Island, do Dennis Lee Han. Este livro já me foi recomendado imensas vezes. Eu já li do autor, o Mystic River, que adoro, e que também podia ser um livro para ler para o projeto das adaptações, mas como eu já li o livro, e já conheço a filme, se traz para a frente, achei que estava na hora de experimentar Shutter Island. Ainda para o projeto de adaptações, gostava de ler Rosemary's Baby, do I-11. É um livro de terror, e eu estou com vontade de ler terror, porque tenho imensos livros na minha estante para ler do género, e não os tenho estado a ler, e é uma coisa que eu quero mudar, e este é um deles. E existe também um filme, aí, dar para o projeto adaptações. Lady Oracle, de Margaret Atwood. Eu já queria ler este livro em Março, mas até agora ainda não me peguei nele, por isso mesmo continua na minha lista de livros a ler, e este definitivamente que é um dos que me chama mais a atenção da autora, e dos que eu tenho na minha estante. Um livro que eu também já tenho há algum tempo na minha estante, In Bitter Chill, da Sarah Ward. Isto é um thriller, um livro de suspense, sobre duas miúdas que foram raptadas, em 1978, e apenas uma delas regressou a casa. Trinta anos depois, o caso volta a ser aberto, e vamos realmente perceber o que é que se passou, ou não. Eu depois digo-vos o que é que achei. Não sei se ainda vai ser este mês, que eu vou conseguir pegar neste livro, porque... Eu como detesto esta capa, não me dá vontade de ler o livro. O livro é The Vampire Listat, da Anne Rice, é o segundo volume das Crónicas dos Vampiros, da autora. Eu tenho praticamente a coleção toda destes livros, este é o segundo, e é aquele que não me apetece ler, não me apetece ler, mas também não faz sentido ler uma série sem ler o segundo livro, só para isso. Veremos o que é que vai acontecer. Ainda no departamento da fantasia, Golden Hand, do Garth Nix, e esta é a continuação da trilogia do Abhorsen, existem dois ou três contos que são antes desta história, mas eu neste momento não me apetece lê-los, nem começar a ler outros livros de contos, somente contos de fantasia. Não me apetece ler a prequel, que é Clariel, que está aqui, por isso mesmo vou seguir para Golden Hand, que em princípio começa uns tempos depois do terceiro livro, e que eu reli em janeiro, e por isso mesmo eu quero mesmo saber o que é que vai acontecer a seguir. Quero começar a ler a Ruth Brandl, até porque como adquiri vários livros da autora, acho que está na altura de começar a lê-los, e por isso será O Senhor da Charneca, se eu conseguir ler estas letras, porque estas letrinhas são para lá de minúsculas, mas pronto, isto... quem gosta de ler livros de bolso, é isto que acontece. Quero também começar a ler The Hero of Ages, do Brandon Sanders, que é o terceiro livro da série Mistborn, mas não faço a mínima ideia se vai ser este mês. Quarto volume de Sandman, Estação das Brumas, do Neil Gaiman, este, quero lê-lo o mais depressa possível, porque um dos meus objetivos é ler esta coleção toda de 11 livros durante o ano de 2017 e está na altura de passar ao quarto livro. Quero também ler A Boneca de Luz, do Truman Capote, para o Clube dos Classics Fives. O título original é Breakfast at Tiffany's, e sim, também é outro livro que dá para o projeto das horas de adaptações. Eu vou deixar os links para ambos os projetos na descrição, mas eu não tenho livro físico e a minha biblioteca não tem o livro, nem tem nenhum livro do Truman Capote e por isso mesmo, provavelmente, irei ler em formato e-book. Quero acabar de ler Morte, do Terry Pratchett, que é o quarto livro da série Discworld, do autor e que é sobre a morte, ou seja, como os livros estão em inglês, death, e death procura um aprendiz e ironia das ironias, o aprendiz chama-se Mortimer, mas é conhecido por Mort. Eu já li quase 100 páginas e está a ser hilariante. Será que é desta que eu vou acabar o The Goldfinch? Penso que sim. Aquilo é o tamanho do próximo capítulo que eu vou ler. e 150 páginas. Eu já vou gostar do livro. Vale a pena. O livro vale mesmo a pena. Mas eu vou dizer mais coisas depois no final. Quero continuar a ler dois livros de contos The Complete Short Stories do Roald Dahl que é sobre são contos sobre a Segunda Guerra Mundial e As Complete Stories da Flannery O'Connor que eu li alguns destes contos este ano mas quero continuar e possivelmente nos próximos meses ou até o final do ano terminar estes livros. Outro livro que eu gostava de finalmente pegar nele e que já estava na minha TBR de Abril apesar de eu não ter publicado TBR mas estava na minha TBR que é The Hypnotist da dupla Lars Kepler mas lá está é o outro que eu também não sei se vou conseguir pegar nele e por último um livro que eu queria ler em Abril para projetos estoriquices mas que já não fui a tempo de o ler que é The Family do Mario Puso e a família é os Borgia e realmente tenho muita curiosidade para ler esta versão do Mario Puso mas não aconteceu em Abril e é um livro que eu quero ler bem rapidinho e provavelmente vou lê-lo em e-book durante o mês de Maio só estou a pensar começar um audiobook e provavelmente o audiobook será o do Hero of Ages que realmente foi como eu consegui avançar com o livro anterior o Poço da Ascensão e provavelmente será também como eu vou conseguir avançar com este como podem ver é uma TBR muito mas mesmo muito 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 ambiciosa não estou a contar de ler estes livros todos mas se tiverem algum que já tenham lido e que me recomendam ou algum que gostavam de saber a opinião digam-me nos comentários e eu vou tentar pô-los no topo da minha lista até o próximo vídeo Tchau